Vem, 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 vem 10, 7, 3 amoração Essa mina é a doida, não para de se mexer Na IP que ela quer subir, na IP que ela quer de sehen Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Desce faz o movimento, sobe faz o movimento Essa mina é foda, é de fudo, é meu pensamento Desce faz o movimento, sobe faz o movimento Essa mina é foda, é de fudo, é meu pensamento Olha faz o movimento, o movimento Aquele movimento travando com tudo dentro E molha